Música Seminário online debate a experiência brasileira na aplicação da inteligência artificial no poder judiciário. O evento foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, sob coordenadoria do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Magistrados, juristas e pesquisadores participaram do webinar Inteligência Artificial no Judiciário, um inventário da experiência brasileira para debater sobre o uso de novas tecnologias. O evento foi realizado pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. O tema central dos debates foi o impacto da pandemia no crescimento do uso de soluções tecnológicas para as atividades do poder judiciário. A metade dos tribunais tem um sistema de inteligência artificial ou implantado ou em fase de implantação, o que é um dado bem alviçareiro. É um dos instrumentos de gestão para o judiciário que implica em racionalizar recursos, que implica, diante dessa escassez de recursos e dessa abundância de demandas, implica em racionalizar a nossa atividade. No evento foi lançado o relatório da primeira fase da pesquisa Tecnologia Aplicada à Gestão dos Conflitos no Âmbito do Poder Judiciário com ênfase em Inteligência Artificial, que traz um inventário inédito dos projetos implementados e em desenvolvimento nos tribunais brasileiros e no Conselho Nacional de Justiça. As novas tecnologias têm sido aplicadas como forma de promover uma justiça mais aberta, operacional, colaborativa e acessível. Nós temos uma mão de obra muito qualificada, mas é pequena perante o tamanho do problema que nós temos. Então, para ganhar a agilidade necessária, é claro que é uma ferramenta muito importante. Então, para entendermos um pouco melhor o que está acontecendo, para identificarmos os nossos problemas e avançarmos com segurança, é que apresentamos essa pesquisa. O debate tratou ainda dos desafios para conciliar a aplicação da inteligência artificial e as previsões da Lei Geral de Proteção de Dados, além do uso de tecnologias como ferramenta para a redução de custos da administração pública e como método de gestão para se atingir a eficiência do sistema de justiça.